Bom, tem mais um quadro. Esse quadro eu não dito nada aqui, pra que que eu vim, gente? Não, meu, aqui você tá em casa. Pra que que eu vim, caramba, deixa eu ligar pra ele. Calma, vamos lá. É o último quadro que a gente vai finalizar o programa. Que chama Minha Festa. Meu, você nunca viu isso na televisão, na internet, em nenhum lugar. É um quadro, é uma criatividade, você não tem ideia. Sabe o que você teve na sua loja, que era só criatividade? Sim. Então tem em todas as partes. Então vamos lá. Vamos lá, tô curiosíssima. Vai ter dez números aqui na tela. Uhum. Ó, rápido, profissão. Que isso, olha a tecnologia. Que isso, Lofê, você tá com parabéns. Júlia, muito obrigado, muito obrigada a todo mundo que tá aí. Leozinho e a nossa Letícia, vamos lá. Eu tô olhando os nomes já. Nossa senhora. Você tá todo respaldado, eu tô aqui, ó. Vamos lá. Nós vamos abrir um número de você escolher. E aí você vai dizer, esse quadro chama Minha Festa. Quem você levaria pra sua festa? Essa pessoa, nossa. Léo Chile? Léo Chile é VIP. Valeu, Siaga. Vai aparecer aqui. Valeu, Siaga. Certo. Você vai assim, ó. VIP. Ó, fica bonito lá na trilha. VIP. Valeu, Siaga. VIP. Beleza? Agora, se você fala assim, putz, meu, ser entrevistada pelo Léo Chile, filho de espera. Tô fora. Filho de espera. Não vou rocar mais. Pra mim, ó, não fede, não cheira. Cara, tá educado e tal. Beleza? Tá. Então fica com você. Eu fico com isso aqui. A sua grana vai pra cá. Encheu o seu copinho, encheu o seu copinho. Você vai precisar dar uma olhada na garganta, que agora o bicho vai pegar. Vamos lá. Começando o quadro Minha Festa. Primeiro número, Ju Erk. Eu escolho, né? Ah, você fez um? Você fez um? É, um que eu dava pensando. Ah, entendi. Valeu. Três. Número três, produção Ivete Sangalo, a nossa Viveta. Vipassa. Eu adoro essa mulher. Levava ela comigo pra todos os lugares. Por que você gosta da Viveta? Porque eu... Porque eu acho... Quem é que não gosta da Ivete? Tipo, acho que não existe no mundo alguém que não gosta dessa mulher. Eu sei uma loira também. Não vou falar, não. Sacanagem. Gente que me lembra é malzinho. Ui, que horror. Bom, acho que não tem uma pessoa que não goste dela. Eu me identifico bastante com a maneira dela, a personalidade, a maneira como ela fala, como ela não tem muito problema com o que vão pensar isso. Eu sou apaixonada por ela. Você conheceu ela pessoalmente? Meu sonho. É mesmo? Meu sonho. Vou contar outra coisa pra você. Se você ganha, você tem um monte de casa, né? Se você ganha um prêmio... Você que tá dizendo isso, tá? É, sou eu, sou eu. Tá, ok. É bom pro imposto de renda saber, porque assim, ó... É ele que deu... Ela falou pra mim antes aqui que ela tem muitas casas vestimentais no Brasil. E ela só nega impostos. Mentira! Eu não... Não, 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 não. Gente, é tudo casa de favor, pelo amor de Deus. Que isso? Eu vou perguntar. Se você ganha um prêmio na moda hoje, um troféu, pá! Certo. Pra onde você leva? Pra qual casa? Como eu não tenho casa, eu teria que ver quem deixaria eu ter esse troféu lá. Vou ter que pesquisar. Qual país você gostaria de deixar? Brasil. Brasil. Isso. Entendi. Eu não tiraria daqui. Tá bom, vai. Próximo número. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, diz. Ó. Nove. BBB. O que você acha do BBB? Gosta ou não gosta? Gosta. É VIP ou é essa vila de espera? Gosto. Não colocaria como fila de espera. Também não sei o VIP. Gosto. Mas eu vou escolher o VIP porque... Você não pode pipocar aqui, não. Não. Não é outro. É, por isso que eu falei. Então eu vou escolher o VIP. Sim, eu gosto. Entraria no BBB? Meu, se eu entrasse no BBB, era o tempo de entrar e depois sair. Por quê? Porque sim. Porque... Porque sim. Porque sim. Melhor a gente não continuar. É sério? É sério. Você acha que você não ficaria muito tempo? Sou muito bagaceira. Então eu ia perder muito a imagem que tem de mim. Melhor não. Então vai. Então o BBB está na fila de espera. Eu botei VIP. Ele já está jogando para a fila de espera. O que eu gosto? Espera aí. Eu gosto do BBB? Gosto do programa. Entraria? Não entraria. Eu gosto como... Você está colocando palavras na minha boca. Não, você não entraria. Eu não entraria. Não entraria porque eu me conheço. Mas para assistir você acha legal? Mas para assistir eu acho legal. Próximo número então. BBB é VIP. Quatro. Quatro. Ana Rickman. Eu não tenho muito o que apontar porque pouco conheço assim dela. É porque ela trabalha com moda. Ela é modelo. Apresentadora mais que modelo agora. Sim. Mas ela é uma modelo que virou apresentadora. Que acontece com várias. É, acho que o que eu sei dela era que ela é modelo e agora apresentadora. Mas eu pouco conheço a trajetória dela. O que ela faz. Eu não acompanho. Então é difícil agora falar. Mas eu vou escolher VIP porque também não tem... Não tem... Enfim. Ana, eu ia fazer uma pergunta aqui desde o começo. Ah, a câmera está ali. Ana Rickman é uma mulher muito alta, né? E na moda, que nem Renata Fereppi, também é gigantesca. A gente imagina que existe, tipo, um padrão de beleza. Quando a gente fala sobre esse assunto, como que você vê? Porque, por exemplo, tem pessoas que são fora do padrão. Não é alta, não é tão magra, magra, magra. Não que é ruim ser magra. Eu acho que a moda já está... Porque é difícil ser muito magra e que nem essas não é, meu. Eu acho que a moda, ela já está sendo um pouco mais consciente. Porque o público, quem vai consumir aquilo, não tem a altura da Ana Rickman. Muitas delas também não vai ter o corpo. Por isso, eu acho que a moda, ela está começando a se tornar mais consciente. Mais inclusiva, né? De ter pessoas com vários padrões. Mais gordinha, mais magrinha, mais alta, mais baixa. Então, isso também é uma maneira de você conscientizar as pessoas que não existe ali um padrão que você tem que seguir, né? Então, isso começando pelas marcas, faz com que também o público não se sinta obrigado a... Eu não vou comprar aquilo, eu não vou usar aquilo, eu estou me sentindo mal porque eu não estou dentro desse padrão. Acho que está todo mundo mais consciente. E os nomes são diferentes, né? Por exemplo, eu comprei uma camisa da Balenciaga, que está escrito lá, Long. Eu vesti e ficou Baby Look. Normal, isso ou não? Não, deixa eu falar. Vamos lá, era para ficar larga e ficou apertado. Sério? E olha que a Balenciaga, ela é conhecida exatamente por ela ser uma marca muito larga. Beleza, vai. E aí ficou Baby Look em você. Ficou. Um, dois, cinco, seis, sete, 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 sete. Hoje em dia no Internacional, o que ela fez com a música, né? Com a categoria de música dela, tem que ser respeitada bastante. A Anitta já é VIP, agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei. Se eu respondo. Eu pensei, Anitta, veio na minha cabeça, estamos falando de moda. Me lembrou o look que ela foi esses dias, aí numa festa aí, depois ela lançou a música dela, que, né? E ela tava com a sete de fora, meu, esse negócio na moda é normal, né? Ah, isso é mal, né? Isso é muito normal. Eu uso muita roupa com muita transparência e não acho que aquilo te coloque num lugar que degrina a tua imagem. Eu acho que há maneiras de você, como você sustenta a roupa, como você chega, eu acho que há pessoas que podem até muito, tá muito mais tapada e... Pode ser mais vulgar. Exatamente, pode ser muito mais vulgar. É que sai em tudo quanto é lugar, né? Chocou. É, mas é super normal. Você vai em qualquer evento internacional e as pessoas também usam muita transparência. Então o look dela tá aprovado. Eu acho super maravilhosa. Próximo número, um, dois, seis, sete, oito ou dez. Tá fácil isso aqui, hein? Nossa, vocês pegaram muito leve, meu. Oito. Oito. Ah, poxa. Giovana Lantelati. Aí tem que ter quatro mil vips aqui. É mesmo? É, tipo, minha amiga, eu sou apaixonada por ela. Parceira? Parceira, muito... Ela é um ser humano que, tipo, não existe, meu. Ela é uma alma boa mesmo, ela é muito incrível. O que mais me encantou nela e como vocês se conheceram? A simplicidade dela, ela é um... Ela é muito maravilhosa. Bonita mesmo. Linda. Com todo respeito, claro. Linda, linda, linda. Eu sou casado, bem casado, graças a Deus, mas bonita. Ela é um ser humano incrível, ela é um ser humano bom, iluminado, ela é incrível. Como você conheceu ela? Eu conheci através da Giovana Eubank. A Giovana Eubank já foi embaixadora da minha marca há uns anos atrás. E aí a gente se conheceu profissionalmente e depois eu acabei tendo muita amizade com ela e depois com o Bruno. E aí o ciclo foi aumentando e foi quando eu conheci a Ancelotti. Tá, quando você conheceu a Giovana... O quê? O Eubank. O Eubank você vai falar que foi pela Giovana Antonelli? Que é uma Giovana apresentadora. É, né, mas não foi. É o núcleo das Giovanas... Ah, das Baianas você não conhece, mas a Associação Nacional das Giovanas do Brasil você conhece? Conheço. Próxima. Um, dois, seis, sete ou dez? Um. Muito bem. A nossa querida marca Shen, que vem vendendo muito aqui no Brasil. Sim, galantia? Shen. Eu não posso opinar porque tudo que eu sei é o que eu vejo na rede social. Tá. Eu não conheço o produto de perto. Eu não vou julgar nem falar bem ou mal porque de fato eu não conheço. E a gente falando de uma marca, é muito delicado a gente opinar sem... Essa eu vou deixar aqui no meio. Produção, vê se isso tá dentro da regra. Tá dentro da regra. Hã? 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 Tá. Como envolve artigo? Artigo 32, parágrafo 13. Tá. Quando envolve marca... Não, tudo bem. Olha, essa é só aberta. Muito obrigado, produção. Vocês são muito gente boa. É isso. Que preguiça aí embaixo, hein? Obrigado, viu, gente? Saudade de vocês aqui em cima, viu? 2, 6, 7 ou 10? Produção. Gisele, Bich. Não conhece, ela só conhece Giovanna. Maravilhosa. Maravilhosa. Essa mulher é perfeita, linda demais. Ela é VIP, então? VIP. Como modelo? Ela é maior modelo do mundo? Ou não? Eu acho que ela é considerada, sim. Não digo a maior, porque eu acho que a Naomi tem... Eu acho que tem um peso um pouco maior e tal, mas a Gisele é nossa, né? Das brasileiras. Ela é. A maior de todos os tempos. Total. Modelo ainda consegue ter uma carreira internacional bacana, sustentar disso. Tem muita oportunidade. Porque a gente vê que aconteceu muitas coisas com agência de modelo. É, eu acho que a carreira de modelo é complicada. As meninas têm que correr muito atrás para conseguir ter o seu espaço. Todas as áreas são assim, mas eu acho que há uma dedicação muito grande que elas têm que ter e sofrem muitas coisas nesse meio tempo. E aí também os valores, eu acho que já não estão rondando o que as meninas, que é uma Gisele ganhava ou sei lá, coisas do gênero. Boa. É complicado. 2, 6 ou 10? 2. 2. Nossa, é um 2 aí, hein? GK. GK! A GK, ela é o quê para você? Maravilhosa ela também. Eu acho que a GK... Ela usa umas roupas diferentes, vai. Ela é VIP ou espera? Não, ela é VIP, ela é VIP. Você gosta das roupas dela? Então, é isso que eu ia falar agora. Eu me identifico muito com o estilo dela, usar também coisas muito diferentes. Eu tenho muitas das coisas que ela tem, então eu consigo me identificar bastante com o estilo dela. Eu acho que ela está se posicionando muito bem. na moda. E houve uma mudança muito grande a nível de imagem dela, então tem que respeitar também o que ela está fazendo. Você iria na festa da GK? Para o meu bem, melhor não. Você é casada? Aceitaria o convite. Você é casada? Não é questão de ser casada, ter relacionamento. É porque realmente eu tenho uma... Eu não tenho muito limite. Então, se eu for beber, eu vou beber. Vou ser a última a sair. Vou fazer amizade com o poste, com todo mundo. Ou seja, pelo que eu percebi, você gosta de sair em festa, mas privada. Que não tenha tantos flash, que tenha tantos famosos. Eu prefiro coisas mais tranquilas. Na verdade, hoje em dia, eu prefiro nada. É ficar em casa. Está nessa fase. Quando você tem dois dias de folga, você faz o quê? Em casa. Hoje em dia eu estou correndo de sair, de convite e tal. Eu prefiro ficar em casa. Mas o restaurante sim é bom, velho. É, sim, mas até isso eu estou correndo também. Mas é também o cansaço. É uma fase. É uma fase. Mas eu prefiro, hoje em dia, eu dou muito mais valor a ficar em casa. Eu dormi cedo, eu dormi cedo. Eu gosto muito de treinar. Então, é importante, porque você também, você sai, perde noite. Você não produz muito bem no outro dia. Você tem um relacionamento? Tenho. Aí. Anda um beijo para ele. Amém. Deixa a bola pingando. Isso é uma escada. Bora. Bora. Seis. Ela é boa. Eu falei para quem ia tentar ver. Ela é boa para sair do negócio. Seis. Produção, pode abrir o número seis. Neymar. O que eu posso falar? Também não conheço para fazer uma... Então vai, eu vou te ajudar. O estilo que o Neymar posta das fotos dele, ele se veste bem? Eu não sigo ele. Então, o que eu vejo é o que sai na internet. Toma essa, Neymar. A Ju não te segue, esquece. Eu não vejo, mas assim, o que eu posso falar? Não sei. Não sei. Vou melhorar a pergunta, então. Melhora. O estilo dos jogadores europeus. O homem europeu, ele tem mais estilo que o brasileiro? Nossa, cara tem cara de europeu. O que muda do estilo europeu para o estilo brasileiro? Ah, eu acho que os jogadores, regra geral, eles se vestem mais ou menos da mesma forma. Seja Europa, Brasil. Eu acho que é uma tendência que todos mais ou menos seguem. A internet está mais fácil, né? Também, também. Hoje em dia você tem acesso a tudo. Então, acho que mais ou menos eles andam do mesmo jeito e tal. E eu gosto, eu gosto, eu acho o estilo, eu acho, eu gosto muito do universo do futebol, sem ser do universo dos jogadores e dos jogos. Mas, por exemplo, eu uso muita camisa de futebol, eu fiz uma adaptação de uma chuteira e transformei aquilo num salto, num salto alto. Que legal, né? Sendo de uma chuteira mesmo. Então, eu tenho, eu já criei uma pequena coleção também que foi muito inspirada no uniforme do futebol. Eu gosto muito, mas eu gosto mais da indumentária. Do outro lado, eu não entendo. Tem paciência para desenhar tudo isso, hein? Nossa, só de pensar. Ah, lembrei uma coisa que eu aprendi da moda. Vou te explicar agora, para quem está assistindo. Você nunca falou sobre isso nesse programa. Fala bem baixo, nesse programa. Mas tem uma grande diferença para você que está em casa. Você olhar uma camiseta, uma camisa, ou pegar assim, passar a mão. Fala, nossa, gostei desse pano. Errado. Pano é o que se passa no chão. Isso é um tecido. Tecido. Salva de palmas para mim. Eu agora fiquei assim, ó. Viu? Falei que eu entendi de moda? É isso aí. Falei? Eu fiquei de boca aberta. Muito obrigado. Número 10, para finalizar sua participação aqui hoje. Virgínia Fonseca. Você é uma boa influenciadora. Ela também é um sucesso. É um sucesso. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que eu posso falar. Eu acho que também é uma... Não retiro tantas inspirações, aí dando exemplo de algumas outras aí, porque conheço um pouco mais. Mas eu acho que é também de dar os parabéns, porque é uma mina que realmente influencia bastante hoje. Todo mundo conhece. E ela usou a ferramenta da internet apenas e está fazendo a diferença, né? Então, ela é VIP. Eu acho. Eu acho que ela é VIP, sim. Virgínia é VIP. Exato. Quer respirar? Eu estou ótima. Estou calma. Acabamos o quadro Minha Festa. Caraca! Quase. Uau. Vamos lá.